Olha, eu queria dizer que vocês arrasaram, a Vanessa me contou com vocês, voltaram pra ficar marinho meio chateados com a performance, não tem que ficar chateado porque, olhem, em muitos anos de concurso que eu não via uma performance tão equivalente a uma fã desse ano, foi muito difícil, todos vocês fizeram um ótimo trabalho, realmente, parabéns, uma salva de palmas, dá pra ir, pessoal! Eu também não sei, vou saber junto com vocês, tá? Atenção, está, até eu estou treinando a minha... O Rei Momo, agora eu sei, o Rei Momo do Karnatur 2020, estará reinando com a Tainá e a Daphne, é ele, candidato de número... 1 a 10, salvei! Aplausos Vem a receber a sua coroa, vai ganhar presente, Sagrada Simone, kit de churrasco da Ivana Decor, também vai ganhar a chave da cidade. Aplausos 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 Aplausos